Tome cuidado para que ele nunca use Ven-Ven para encontrar o caldeirão negro. Eu não vou falhar. Olhe para mim, Ven-Ven. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu pensei em ter ouvido um ruído aqui. Ah, então foi você. Sim, sim, eu... Eles o prenderam aqui, não é? É. Eu também estou aqui contra a minha vontade. Ele acende. Ora, é claro. É mágico. Eu detesto este lugar. E espero que não haja ratos aqui. Não que eu tenha muito medo deles, entende? Mas é que às vezes eles pulam na gente. Sou a princesa Ilone. Você é um nobre ou um guerreiro? Não. Eu... Eu sou um guardador de porcos. Ora, mas que pena. Eu queria tanto encontrar alguém que me ajudasse a escapar. Está bem. Se quiser vir comigo, venha. E eu posso? Pode. Eu disse que podia. Ah, aquele rei malvado e perverso. Sabe o que ele me roubou? Ele pensou que o meu emblema pudesse dizer a ele, onde está o caldeirão. É, para isso ele queria a minha porquinha também. É. A sua porquinha. Mas a minha porquinha sabe dizer o futuro. Ah, mas que interessante. Bom, é melhor ficar perto de mim, senão vai se perder. Seu emblema? Está sempre caçando os ratos. Ah, o mausoleu. Este pode ser o túmulo do rei que construiu este castelo. Muito antes do rei de chifres tomar conta. Você está bem? Então vamos indo. Ajude-me a olhar por aí. Ah. Ele deve ter sido um grande guerreiro. Uma espada. Ah. Isso vai agradá-lo. E é uma porção desta vez. Depressa, entre com isso. Finalmente, ele vai me recompensar por isso. Não pare, seu molenga. Use um pouco da sua força. Ah. Vamos sair logo daqui antes que ele volte.